Uma paixão Para mim é mais forte união A te vir pelas meias do coração Se alojando em meu peito Afinal, pra quem tem um desejo constante Conseguir e levar adiante Verdadeiro sabor do amor é assim Eu faço tudo pra te proteger Construo o universo pra gente viver E vejo ao longe a paz que pare em nosso ser Quero um mundo novo cheio de esperança Vendo o sorriso de uma criança Sentindo a magia do amor a cada amanhecer Uma paixão Para mim é mais forte união A te vir pelas meias do coração Se alojando em meu peito Afinal, pra quem tem um desejo constante Conseguir e levar adiante Verdadeiro sabor do amor é assim Eu faço tudo pra te proteger Construo o universo pra gente viver E vejo ao longe a paz que pare em nosso ser Quero um mundo novo cheio de esperança Quero um mundo novo cheio de esperança Vendo o sorriso de uma criança Sentindo a magia do amor a cada amanhecer 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 Sentindo a magia do amor a cada amanhecer